Olá, está começando mais uma edição esse. Obrigado pela sua companhia que acompanha a programação da TV Alta e muito assunto hoje. A gente vai falar sobre a visita de aprovados no concurso público para a Polícia Penal de Santa Catarina. Eles foram visitar os deputados. A gente vai falar sobre o que eles querem, qual é a reivindicação, sobre uma nova frente parlamentar criada na Assembleia em defesa da BR 282 e também sobre a definição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Está quase tudo definido. A gente também vai conversar sobre os principais pontos, os principais desafios de algumas das comissões ou das principais comissões. Sobre tudo isso, eu vou conversar com os meus colegas jornalistas Rodrigo Cardoso, apresentador do Banho de Cidade, aqui em Florianópolis, e Marcelo Espinosa, da TV Alta. Marcelo e Rodrigo, muito obrigado pela presença, pela companhia e Rodrigo. Tudo bem, Fábio? Prazer falar com você, estar aqui no Edição Extra mais uma vez. Tudo bem, Marcelo? Sempre um prazer reencontrar os amigos para falar dos temas relevantes, importantes do Parlamento catarinense e consequência da sociedade catarinense como um todo. Marcelo, tudo bom? Tudo bom, Gadot? Uma saudação ao Rodrigo, a todos os telespectadores da TV Alta, novamente, presentes aqui para discutir os assuntos que foram temas do Parlamento essa semana. Marcelo, vou começar contigo, então. Hoje, essa semana, os deputados receberam a visita de aprovados de um concurso público realizado em 2019 para a Polícia Penal de Santa Catarina. São dois grupos, na realidade, 548 aprovados no concurso, que já passaram por todas as etapas e esperam ser nomeados. E também tem um outro grupo maior, que ainda não passou por todas as etapas, quer ser chamado para ficarem habilitados e serem nomeados efetivamente pelo governo do Estado. É um assunto importante, né, Marcelo? Que, inclusive, foi discutido novamente aqui no início do ano em Florianópolis, com aquele episódio do incêndio na penitenciária de Florianópolis e que resultou na morte de três detentos. Eu queria uma avaliação tua inicial sobre essa reivindicação, que me lembrou, inclusive, uma mobilização, um movimento, lá no início do governo passado, governo Moisés, dos bombeiros militares que também esperavam ser chamados pelo governo do Estado. Pois é, Gadotti. Essa mobilização que nós vimos essa semana lá na Assembleia, ela já não é de hoje, né? Ela já vem de algum tempo, só que ela tem ganhado força. E ganhou força, como você bem, muito bem observou, depois desse incidente, esse acidente, essa tragédia acontecida na penitenciária de Florianópolis, que deixou três mortos, um incêndio. E eles procuraram os deputados, os candidatos aprovados, uma pauta que, convenhamos, é legítima. Se existem vagas disponíveis para serem ocupadas, se o sistema prisional catarinense precisa dessas dominações, então, nada mais justo do que reivindicá-las, principalmente se você já tem pessoas aptas para exercer esses cargos. Essa é uma questão bem sensível, porque ela está diretamente relacionada, não só ao bem-estar dos presos, dos detentos, dos internos, porque, a partir do momento que eles estão sob a responsabilidade do Estado, a obrigação do Estado tratá-los de forma adequada dentro da legislação, como também a segurança de quem está aqui do lado de fora, né? Rebeliões, eventuais fugas, causam temor em qualquer cidadão comum, em qualquer cidadão que esteja, que presencie a situação. Nós observamos nos discursos dos deputados, de adote. É muita disposição em levar essa questão até o governo do Estado. O deputado Sérgio Guimarães, por exemplo, que está estreando, ele fez alguns discursos nesse sentido bem fortes, recebeu apoio de outros deputados, e eu acredito que essa mobilização não fica restrita apenas essa semana, não. Os policiais penais aprovados em concurso devem comparecer novamente na Assembleia nas próximas semanas, até porque, vão vir para a Assembleia projetos de interesse, aliás, já estão na Assembleia projetos de interesse da categoria, que é o caso, por exemplo, da medida provisória da reforma administrativa, que ameaçou mexer em alguns pontos da autonomia da Secretaria de Administração Fisional, mas, no final das contas, acabou não mexendo, mas esse é um assunto que deve vir à tona futuramente ali na Assembleia. A reforma administrativa também está no radar dos aprovados no concurso público, então? É, de certa forma, sim, porque ali você tem condições de verificar como vai ficar a estrutura do Estado, pelo menos para os próximos quatro anos, e onde vai haver espaço, por exemplo, para você conseguir fazer novas nomeações, isso eu estou falando, evidentemente, de cargos comissionados. Cargo efetivo já é diferente, não está sendo mexido nessa questão. Mas, se eventualmente você alterar a estrutura de alguma dessas secretarias, isso pode representar uma perda de força das categorias ligadas às várias secretarias, várias pastas que formam o Executivo Estadual. Eu acredito que a questão mais sensível hoje realmente é essa questão da nomeação dos policiais penais, que é algo que, eu repito, já vem já de algum tempo. Já me lembro, já no ano retrasado, ano passado, mobilizações, ainda quando, na época do governador Carlos Moisés, quando Leandro Lima, que é um servidor de carreira da SAP e da Secretaria de Administração Penitenciária, era o responsável pela pasta. Como eu disse, não acredito que vá ceifar esse movimento nesse momento. E o fato de você ter pautas polêmicas, não pautas polêmicas, mas pautas que vão exigir trabalho específico da Assembleia, como é o caso da reforma administrativa, devem atrair não só os policiais penais, que já estão no exercício da carreira, daqueles que querem ser nomeados e outras categorias do funcionário do público. Repito, apesar disso, não está mexendo com o cargo efetivo, está mexendo mais com o cargo comissionado. Rodrigo, os dados oficiais indicam que a gente tem 28 mil detentos em Santa Catarina, 70% mais ou menos das unidades prisionais estão lotadas, superlotadas. Quer dizer, é um problema urgente a ser resolvido. Me parece que há margem fiscal do governo para fazer essas nomeações. Pois é, Fábio, Marcelo, e você que acompanhou a edição extra. Essa tragédia ficou registrada na penitenciária de Florianópolis, que integra o complexo penitenciário da capital do Estado, com três internos mortos por causa de um incêndio, e 49 pessoas hospitalizadas, 43 detentos e seis policiais penais, é apenas e tão somente a ponta desse iceberg, vamos dizer assim, que mostra um sistema que tem problemas, e vários problemas, e muitos problemas. E parte desses problemas, parte extremamente relevante desses problemas, passa pela questão do pessoal. Até porque o que se tinha de informação tão logo aconteceu, esse incêndio, essa tragédia que vitimou três internos do complexo penitenciário de Florianópolis, essa tragédia, esse incêndio, o que se tinha de informação na época que ele havia sido provocado por um detento em função de uma situação, não foi do banho de sol dos presos, que não teriam direitos, que por falta de efetivo não conseguiriam ter acesso a esse benefício que é previsto na legislação, na lei de execuções penais, enfim. Ou seja, já estava escancarada ali a falta de efetivo, a falta de policiais penais, a falta de agentes para tomar conta dos presídios e penitenciárias, não só aqui na capital do Estado, mas também em outras penitenciárias e unidades prisionais catarinenses. Se há, como o Marcelo bem diz, gente apta, gente pronta, gente preparada, que passou por todas as etapas do concurso e só falta a nomeação, aí é questão do governo do Estado, do grupo gestor, enfim, da Secretaria da Fazenda, ver a disponibilidade de orçamento, porque isso, de fato, impacta na folha de pagamento do funcionalismo público estadual dentro de um ano que o governo do Estado já elencou como déficit de pelo menos R$ 3 bilhões, R$ 2,5 bilhões de déficit, neste ano já anunciado pelo governo, inclusive apresentado para os deputados estaduais, essa situação tem como ser resolvida. É preciso, então, analisar a questão orçamentária e fazer todo o rearranjo necessário para que, pelo menos, alguns sejam nomeados, para que haja esse reforço nas unidades prisionais. E, claro, diante disso, é legítima, sim, como o Marcelo também falou e eu concordo, é legítima, sim, a manifestação dos agentes penais, dos policiais penais na Assembleia Legislativa. Afinal de contas, como a gente sempre fala, é aquele clichêzinho, caixa de ressonância da sociedade. É claro que as coisas vão ser debatidas no parlamento, é lá que é feito o debate público sobre os temas de interesse da sociedade. Portanto, é perfeitamente legítimo que os policiais penais façam uma manifestação e reivindiquem suas demandas no Poder Legislativo. E o que é importante também é que isso não passou batido pelos parlamentares. Teve discursos, teve posicionamentos firmes de deputados estaduais na tribuna da Assembleia, gestionando junto ao governo do Estado para que uma situação seja resolvida. O que não pode é deixar do jeito que está, porque do jeito que está você dá margem para que, infelizmente, coisas que, como aconteceu na Penitenciária de Florianópolis, voltem a se repetir. Essa pressão deve aumentar ainda mais, Marcelo, porque em junho os temporários vão ter que sair por uma decisão judicial. Quer dizer, o déficit já é grande hoje e vai aumentar a partir de junho, julho, enfim, se não acontecer, se o governo não aprovar, pelo menos, parte dessas nomeações. Essa é uma questão complicada. Já vem também de algum tempo essa situação que envolve os temporários, ela vem sendo prorrogada. E aí a gente até vê, Adote, algumas situações muito chatas, porque, às vezes, fica uma categoria contra a outra, temporários contra aqueles que querem entrar no lugar. Justamente por uma situação que deveria ser evitada. Se existem cargos efetivos, que sejam ocupados por pessoas concursadas. Do mesmo jeito que você tem cargos que são comissionados, que sejam ocupados por pessoas de livre indicação. E também os terceirizados. Tem espaço para todo mundo. Agora, é numa situação em que você precisa ter uma carreira devidamente estruturada, que é uma carreira de Estado, independente do governo que está, independente do governador que está daqui a quatro anos, de ser outro governador, você precisa ter realmente uma nomeação, ou seja, a presença maior de servidores concursados, servidores efetivos. Porque o Estado continua. O Estado é permanente. Os governos vão se alterando. E essa questão, por exemplo, de contratos temporários de trabalho, ela precisa ser muito bem observada. Para onde você vai usar esses temporários? Porque o serviço prisional não é temporário. Ele é permanente, ele é constante. Claro, a gente não pode agora também querer tapar o soco ao peneiro. Foi aquilo que disse o Rodrigo. Existe muita dificuldade orçamentária, dificuldade financeira. Mas essa situação já vem se arrastando há algum tempo e é necessário que haja por parte do poder público um esforço para tentar fazer o mínimo de um planejamento para equacionar a situação. O que vamos fazer com esses temporários? Do ponto de vista legal, não tem muito o que se fazer. Terminou o contrato, ou você renova esse contrato. Me parece que a margem para renovação não existe mais. Ou então você os dispensa, infelizmente. É uma realidade triste, mas é o que está previsto. Por isso, dá necessidade, a gente bate aqui, de dobrar essa técnica, de você ter servidores efetivos. Porque você evita esse problema, essa insegurança não só para quem está trabalhando, como para quem está lá dentro, como para quem está fora do sistema prisional. As argumentações geralmente são corriqueiras. Falta de orçamento, a gente entende as dificuldades do poder público, o dinheiro não dá para tudo, o cobertor é público, como costuma se dizer. Mas se você recorrer ao mínimo de planejamento, planejamento que extrapole a questão de um governo, seja um planejamento de Estado, nós conseguiríamos equacionar essa situação. Não dá para botar a culpa no governo A, no B ou no C. É uma questão que deveria existir, independente de quem é o governador, independente de quem é o partido que está no poder, porque o serviço público é contínuo. E o serviço do sistema prisional, idem. Ele vai precisar continuar existindo, independente de ser o governador A ou o governador B. Agora, Marcelo, existia, tramitava na Assembleia, um projeto do deputado Kennedy, Nunes, sobre esse assunto dos policiais penais, que previa que eles fossem nomeados desde que houvesse uma disponibilidade orçamentária do governo do Estado e fosse ficasse comprovado realmente esse déficit. Esse projeto foi arquivado no final da legislatura porque o deputado Kennedy não foi à reeleição. É isso, né? Isso. Quando você termina a legislatura, todos os projetos que estavam em tramitação, no dia 31 de janeiro de 2023, que foi o último dia da legislatura anterior, são arquivados. Nada impede de que algum deputado peça, mesmo não sendo deputado Kennedy, que não tem mais um dado, mas nada impede que o deputado peça o desarquivamento desse projeto. Como as comissões estão retomando agora suas atividades, ainda estamos nos colocando à parte quais projetos vão ser desarquivados. Confesso que esse projeto, eu não sei se houve algum pedido de desarquivamento. De qualquer forma, para todos os efeitos, ele segue arquivado, dependeria de um pedido de desarquivamento ou de um deputado apresentar um projeto de igual teor. Agora, Rodrigo, quero terminar esse bloco falando especificamente sobre a penitenciária de Florianópolis. Antes mesmo do incêndio que ocorreu agora no início do ano, já em dezembro, ainda em dezembro, o governador eleito, na época eleito, Jorginho Melo, comentou sobre o assunto, falou que o governo ia voltar, estudar a possibilidade de transferência da penitenciária. Esse assunto volta à pauta, um assunto que já está há pelo menos 30 anos em discussão em Florianópolis. É uma pauta importante, não só ali para aquela região, mas para a cidade inteira. O problema é, para onde transferir a penitenciária? Pois é, né, Fábio? A gente ouve falar dessa intenção de transferência do complexo penitenciário de Florianópolis para outra região há bastante tempo. Não é deste governo, não é do governo anterior, não é do governo que esteve. Olha, a gente ouve ali, eu, pelo menos, que eu tenho lembrança, eu ouço desde o governo de Raimundo Colombo, que teve dois mandatos, e a possibilidade de transferência da penitenciária de Florianópolis, também do complexo como um todo, já que ele não tem só a penitenciária, tem presídio feminino e masculino, tem casa do albergado, tem hospital de custódia, tem penitenciária masculina, ou seja, tem um complexo todo naquela região, mas havia aquela possibilidade de levar tudo isso para Issara, no sul do estado, vocês lembram, para levar para Issara, inclusive com terreno já destinado, verbas, enfim, a prefeitura de Issara disse, não, não vai para lá, não vai para Issara, não, porque é aquela coisa, a gente vai cair naquela frase habitual de todo gestor público, é preciso fazer novas cadeias, novos presídios, novos complexos? Sim, desde que não seja na minha cidade, desde que não seja do meu lado, desde que seja em outro lugar, desde que seja na cidade A, B, C, D, mas na minha eu não quero, acho importante, mas não quero na minha, então, fica sempre esse dilema, onde construir? O fato é que há muito tempo se fala da retirada do complexo penitenciário daquela área super densamente povoada, que é a área da Trindade Barra Agronômica, ali no limite entre os dois bairros, Trindade Agronômica, aquilo já deveria ter sido dali, há muito tempo a cidade cresceu em volta do complexo penitenciário, que foi quando foi construído, não tinha quase nada naquela região, mas a cidade cresceu em torno dele, e, portanto, é preciso achar um jeito, uma solução para este complexo, que é antigo, como bem disse a justiça, nesse caso, é do incêndio, tem trechos, tem partes da penitenciária que são tombadas, tem um patrimônio histórico, de tão antigas que são, então, é preciso enfrentar essa questão de peito aberto, dialogar com os prefeitos e encontrar uma solução, tirar o complexo penitenciário da capital e levar para uma outra região, é urgente, para que aquilo ali, deixe de ser esse barril de pólvora constante que se tornou. Continua sendo um desafio, não é, Marcelo? Porque a opinião generalizada é que aquela região ali não comporta mais a penitenciária, mas também existem poucas áreas em Florianópolis disponíveis para receber o complexo. É, em geral, esse é um problema que se repete. Onde você falar que vai levar uma penitenciária, geralmente a população local reage de forma negativa, até porque existe uma ameaça de que a vinda de um empreendimento desses cause um impacto na valorização dos imóveis daquela região ou até na questão do sossego, da segurança pública. O que deveria ser feito nesse caso, é que o governo, ao anunciar que vai transferir uma penitenciária para uma determinada região, e fosse dada a essa região, aos moradores daquela região, algumas garantias, algumas contrapartidas, no sentido de que ela não tivesse apenas o ônus de receber aquela penitenciária. Claro, isso é um processo bem complexo, porque envolve uma série de questões relacionadas não só a questões financeiras, mas há coisas, por exemplo, que é difícil de você mensurar, por exemplo, que valor tem a ameaça de você ter uma penitenciária do lado da sua casa, isso é um negócio complexo. Mas, com o diálogo, com algum tipo de contrapartida do poder executivo, do Estado, certamente situações como essa, como o Rodrigo acabou de falar, que se transferir daqui para o subestado, que houve uma recusa lá da população local, da comunidade local, situações como essa não se repetiriam. Marcelo Rodrigo, hoje a gente vai fazer uma pausa, no próximo bloco a gente vai conversar sobre a nova frente parlamentar criada na Assembleia Legislativa de apoio em defesa da BR-282. Se é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. Nesse bloco a gente vai começar conversando sobre a nova frente parlamentar criada pela Assembleia Legislativa em defesa da BR-282. Estou conversando com os meus colegas jornalistas, Marcelo Espinosa, da TVAO, e Rodrigo Cardoso, apresentador do Banho de Cidade. E vou começar conversando com o Rodrigo sobre esse assunto. A nova frente parlamentar foi sugerida pelo deputado Lucas Neves, de Lages, para que esse assunto seja mais discutido e que o debate não fique restrito aos projetos emergenciais especificamente que estavam sendo discutidos aqui na Grande Florianópolis. A BR-282 é uma importante rodovia catarinense, tem 684 quilômetros de extensão, muitos problemas, e é um importante eixo de escoamento da produção. Não é, Rodrigo? Um dos mais importantes, Gadotti e Marcelo, a BR-282 é um importante escoador de produção catarinense, mas também um importante elo entre a região oeste, o interior catarinense, e o litoral, para questões relacionadas ao turismo, por exemplo. E, ao longo dos anos, a BR-282 sempre esteve no radar para investimentos, todo mundo anunciava as intenções de reformas na rodovia e pouco foi feito. Pedascos foram duplicados aqui e ali, umas ou outras terceiras faixas e trechos que seguem extremamente perigosos, assim, continua. No caso, por exemplo, um trecho aqui da Grande Florianópolis, entre os municípios de São Tamaro da Imperatriz, até Bom Retiro, a parte da Serrana, para o 2º, vamos dizer assim, que tem pouquíssimas áreas de escape, pouquíssimas terceiras faixas, tanto no sentido interior quanto no sentido litoral, e pouquíssimo ou nada foi feito até hoje. E também os trechos lá na região oeste, trecho de Ponto Serrada e em diante, oeste catarinense, depois passando de Chapecó mais para o extremo oeste, a BR segue, em sua grande parte, em pista simples, pouquíssimos trechos duplicados, pouquíssimas terceiras faixas. Diante desse cenário, que é bastante preocupante, faz-se necessária, sim, a atuação não só da bancada federal catarinense, ontem, nessa semana, melhor dizendo, houve reunião entre o governador Jorge João Melo e a bancada catarinense, com o DELIT, com o Ministério dos Transportes, que anunciou a prioridade de investimentos em rodovias federais catarinenses, entre elas, terceiras faixas, adequações na 2º, mas não basta só a atuação da bancada federal, que é extremamente importante e que precisa ser feita. A atuação da bancada estadual, dos deputados estaduais, também é muito importante para aumentar essa pressão sobre o governo federal, como é que se deu uma definitiva solução para esta rodovia tão importante. E qual seria? Exatamente esse é o objeto dessa nova frente, que é a duplicação da BR-282, de Florianópolis, da Grande Florianópolis, até o extremo oeste do Estado. é essencial, é fundamental para melhorar o escoamento de produção, para evitar acidentes com mortes, para evitar uma série de situações que ocorrem hoje e que deixam a todos muito preocupados. Portanto, vem muito boa hora esse tipo de deputado Lucas Néves de ampliar o escopo da frente parlamentar da rodovia, da BR-282, para uma proposta de pressão pela duplicação completa da rodovia. A gente sabe que é uma obra cara, uma obra difícil, mas você fazendo a obra e de repente depois lá na frente você fazendo a concessão da rodovia, certamente é possível fazer, é viável e vamos aguardar para ver se isso de fato sai do papel ou não. Mas a iniciativa da Assembleia via deputado Lucas Néves de reformar o escopo da frente parlamentar já existente para ampliar a sua margem de atuação pela duplicação da rodovia é um importante passo. Marcelo, você que acompanhou de perto as discussões sobre a frente parlamentar, qual o foco principal que os deputados têm apontado, quais as necessidades principais da rodovia e segundo, a BR-282 sempre ficou na minha avaliação como coadjuvante, as discussões sempre ficaram muito em cima da BR-470 e da própria BR-101. Vale até um retrospecto aqui, Gadotti, esse segundo plano vamos dizer assim da 282 diz muito quando você olha no passado que a principal rodovia que ligava o interior de Santa Catarina ao litoral era a 470. Durante muitos anos a 282 ela era, vários trechos dela eram de terra, não tinham asfalto. Inclusive, até cerca de 20 anos o trecho entre Lages e Campos Novos que foi recentemente construído, foi construído pelo Exército ainda no primeiro mandato do presidente Lula ele era totalmente de terra, você tinha que até Curitibanos vindo de Lages até Curitibanos para poder pegar a 282 pegava 470 lá em Curitibanos para pegar a 282 lá já em Campos Novos. Olha, essa frente é uma iniciativa inédita com relação a 282 nós já tivemos várias mobilizações na Assembleia para tentar resolver a situação na rodovia mas na constituição de uma frente parlamentar é a primeira vez. O deputado Lucas Neves tomou essa iniciativa colheu as assinaturas já teve reunião com o DENIT nesse sentido ele já recebeu informações por exemplo de que existem recursos previstos para a implantação de terceiras faixas principalmente no trecho mais complicado que é esse trecho aqui da Grande Fandanópolis e é um começo é um começo porque a 282 mereceria pela importância que ela tem muito mais não me entra na cabeça com toda franqueza como o Estado como Santa Catarina é tratado dessa forma pela União independente do presidente plantão com uma rodovia tão importante como a 282 que é um elo essencial para a economia do Estado para levar a gente para o Oeste para a Serra é uma rodovia com um traçado desse sem ser duplicada sem túneis é um traçado que é praticamente compatível para alguns tipos de caminhões eu não entendo como se consegue passar lá em alguns determinados momentos então é algo realmente que essa frente representa talvez o início de um trabalho para que se olhe com mais de forma permanente para a 282 porque a região de Lages o Meio Oeste o Oeste a Serra merece uma rodovia uma ligação rodoviária muito melhor de uma qualidade muito melhor que leve menos tempo a viagem que seja menos perigosa merece uma ligação melhor nesse sentido para a capital e o litoral Marcelo os deputados já falaram ele já tem uma estimativa de mais ou menos quanto será necessário para obras emergenciais e para ter investimentos que deem mais segurança à rodovia pelo menos a médio prazo confesso que eu não tenho de cabeça aqui esses valores realmente a preocupação da frente nesse momento é a questão da terceira faixa e isso demanda investimento bem menor embora quem passa pela 282 percebe que dá a impressão que não tem espaço nem para fazer terceira faixa porque isso também é um componente que eu vou fazer uma meia-culpa fiz a crítica pela rodovia de ter esse traçado mas o relevo ali a topografia é extremamente desafiadora é algo realmente muito complicado de você fazer uma rodovia mais plana com menos curvas com mais retas mas num primeiro momento a frente parlamentar ela tem esse foco na terceira faixa que já melhoraria muito a situação porque por exemplo você tem uma distância daqui a Lages Florianópolis a Lages vamos arredondar para 200 km uma rodovia em condições normais cuja velocidade fosse a 100 km por hora você levaria em média duas horas e meia tem dias que a gente leva quatro, quatro horas e meia para chegar a Lages por causa dessa situação da falta de terceira faixa da falta de ponto de ultrapassagem você pega um caminhão que segura uma fila imensa e o caminhão não tem o que fazer porque ele não tem acostamento para ir ele nem pode no acostamento porque isso poderia ser configurado como uma infração de trânsito enfim num primeiro momento esse é o foco terceira faixa posteriormente é claro a 282 merece muito mais mas isso a gente vai ver com o tempo né realmente no trecho por exemplo Palhoça e Alfredo Weiner foram feitas algumas obras poucas aberturas de terceira faixa em virtude do relevo mesmo que é mais complicado mas realmente ainda são obras ainda insuficientes para garantir mais segurança e agilidade no trânsito naquele trecho Rodrigo falando de uma maneira mais abrangente o Marcelo citou o anúncio do governo federal de investimentos em rodovias catarinenses não só na BR-282 na 101 e na 470 também como é que na tua avaliação esse anúncio foi recebido e se esses valores aí vão ser suficientes pelo menos para dar mais agilidade aí as obras que estão incompletas ainda no estado o Agadote falou por parte do governo federal num aporte de um bilhão de reais para tirar um bilhão de reais o total de investimentos previstos para rodovias em Santa Catarina mas o governo federal foi bastante claro sobre um asterisco que tem aí nesse um bilhão de reais ele dependeria que seria até o final do ano tudo isso ele dependeria da aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional e também pela definição do novo arcabouço fiscal do governo para substituir o atual teto de gastos também uma situação que deveria ser aprovada deve ser aprovada deve ser analisada pelo Congresso Nacional ou seja o governo federal o que que diz temos a disposição mas precisamos dessas duas questões aprovadas de uma certa maneira isso diz o seguinte o governo federal diz o seguinte preciso do apoio da bancada federal catarinense para aprovar essas duas pautas para que eu possa destinar recursos a mais para o governo de Santa Catarina para o estado de Santa Catarina para obras em Santa Catarina vamos aguardar eu acho que é positivo a retomada de um interesse maior em investimentos em infraestrutura por parte do governo federal em Santa Catarina isso é extremamente importante agora está condicionado a aprovação da reforma tributária e a aprovação do novo arcabouço fiscal a saber quando isso vai ser aprovado no Congresso para saber se vem ou não esse aporte para Santa Catarina então talvez não seja tão rápido assim né Rodrigo agora Marcelo o governo do Jorginho Melo já sinalizou que quer de volta receber de volta aquele dinheiro que o governo anterior do ex-governador Carlos Moisés investiu em rodovias federais recursos do estado investidos em rodovias federais como é que está essa discussão já que a gente está falando de rodovias e dinheiro para investir nelas vai ser uma negociação dura com o governo federal a União precisando de recursos buscando aí uma reforma tributária justamente para ter uma margem maior nos orçamentos para poder fazer obras poder fazer investimentos retomando inclusive agora a tributação dos combustíveis justamente porque precisa ter aí recompor o seu orçamento visando tudo aquilo que foi prometido em campanha e parece ser natural que o estado tenha direito a esse ressarcimento pelo menos na forma do pagamento das dívidas o estado paga mensalmente parcelas das dívidas com a União poderia se discutir um abatimento se não no valor todo no primeiro momento mas com parcelas mensais mas isso é uma questão que envolve aí todo um arcabouço legal do qual eu particularmente não dormi não sei nem da viabilidade técnica e legal a respeito disso a respeito disso quando foram aprovados esses recursos para as rodovias federais lá em 2021 o governador Moisés foi criticado justamente por não exigir nenhuma contrapartida do estado da União no sentido de lá na frente recuperar esse dinheiro houve inclusive apresentação de uma emenda por parte do então deputado Silvio Grego que hoje é secretário do estado da indústria para garantir que o estado recebesse de volta esse dinheiro esses 465 milhões que seriam repassados para obras no estado de qualquer forma a gente ainda precisa esperar para ver aí como vai ficar a situação não é uma negociação fácil porque a União nunca abre mão do que aceita o estado de Santa Catarina ao mover legitimamente tem o direito de requerer que esse dinheiro seja devolvido afinal são obras de responsabilidade do governo federal deveria vir dinheiro da União para fazer esse tipo de obra Peadote só para arrematar isso que o Marcelo disse que é importante esclarecer também é difícil pensar essa negociação vai ser bastante dura para o governo do estado reaver esse dinheiro porque não foi a União que veio aqui a Santa Catarina dizer vocês me emprestam dinheiro por favor estou precisando de dinheiro para fazer a obra no estado vocês me emprestam não foi o governador do estado que foi a Brasília e disse eu me ofereço a investir dinheiro do estado para as obras nas rodovias federais ou seja foi uma oferta catarinense então a União olha vocês ofereceram para a gente aceitamos de bom grado obrigado pela oferta agora como o Marcelo falou será que existe algum mecanismo nessa nessa destinação de recursos de Santa Catarina para as rodovias federais que permita a volta desse dinheiro para o estado é de se saber se havia ou não porque eu repito uma oferta governador do estado na ocasião se disponibilizou a aportar recursos estaduais foi bastante criticado por isso agora Marcelo tem dois temas cruciais nessa discussão que é primeiro a questão humanitária o número de mortes todos os anos nas rodovias catarinenses Santa Catarina é um dos estados que ostenta o maior número de mortes nas rodovias um dos estados do país e também a questão econômica você falou na indústria a indústria Fiesc tem feito reiterados apelos nesse sentido de investimento porque a perda econômica é altíssima para fazer esse escomamento da produção a questão de transporte de escoamento de produção talvez seja o maior calcanhar de Aquiles e Santa Catarina certamente se a gente tivesse meios de escoamento eu não falo aqui só de rodovias eu afirmo uma coisa constantemente em conversa com as pessoas eu não entendo porque o Brasil não tem uma malha ferroviária com a sua dimensão territorial porque a gente não tem a gente sabe tem umas histórias de lobby da indústria automotiva enfim isso é para um outro assunto mas realmente essa questão do escoamento da produção é o ponto mais fraco hoje da economia catarinense esse assunto já foi trazido inúmeras vezes por vários deputados e lembro muito do deputado Milton Alves que deixou a Assembleia agora em janeiro ele batia muito nessa terra se não for feito investimentos em rodovias principalmente na 470 deputado Milton Alves era lá de Rio do Sul no Alto Vale Itajaí o Estado vai perder a sua competitividade ele vai perder investimento porque vai deixar de ser interessante o capital ele não tem pátria ele não tem Estado ele vai para onde for mais vantajoso para ele então nada impede que diante de um aumento muito grande do custo do suplemento da produção e as indústrias nossas agroindústrias que estão hoje aqui possam eventualmente migrar para outros lugares para outros Estados tomara que isso não aconteça mas é algo que nós deveríamos olhar com muito mais cuidado e eu acho que por mais que sejam feitos vários discursos nesse sentido na prática a gente vê muito pouco realmente ainda falta uma boa vontade por parte da União principalmente repito independente do governo isso é uma coisa que já vem de décadas falta boa vontade da União com o nosso Estado talvez muito por um sentimento que já foi inclusive repetido por alguns deputados da Assembleia que olha Santa Catarina é um Estado rico vocês não precisam de investimento tudo dá certo lá tem emprego pleno enfim mas a gente sabe que não é bem assim o Estado necessita muito desses investimentos da União principalmente na questão de infraestrutura Pois é né Gadotti de fato Santa Catarina sim tem demandas tem necessidade de investimentos como todos os Estados brasileiros nesse ponto eu concordo plenamente com o Marcelo eu só acho que só para dar uma pequena discordada eu acho que os Estados mais menos avançados do ponto de vista desenvolvimento de desenvolvimento econômico social precisam sim receber mais aporte de recursos o desenvolvimento brasileiro é muito desigual temos Estados muito desenvolvidos e temos Estados bastante atrasados é preciso equilibrar isso é preciso equilibrar esse desenvolvimento brasileiro como se faz isso? estendendo o braço do Estado para aqueles que mais precisam não significa dizer que Santa Catarina vai contribuir com a União e vai receber um centavo de volta não é isso mas é preciso olhar também para a coletividade para que o Brasil não é Santa Catarina apenas Santa Catarina é uma parte extremamente importante do país mas há Estados que demandam investimentos para que esse desenvolvimento social econômico seja mais equilibrado portanto eu acho que é importante olhar também por este prisma a questão do envio de recursos e do retorno dos recursos o que volta a dizer não significa dizer que Santa Catarina não deva receber investimentos federais deve e deve sim para continuar o seu desenvolvimento para continuar seu Estado pujante do ponto de vista econômico e social agora é preciso olhar também para o desenvolvimento econômico do país como um todo e aí eu acho que a contribuição dos Estados do Sul do país para os do Norte e Nordeste deva ser levada a cabo sim Rodrigo e Marcelo vamos fazer mais um intervalo no próximo bloco a gente vai conversar sobre a definição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa rapidinho a gente já volta estamos de volta a condição este obrigado pela sua companhia que acompanha a programação da TVA eu converso nesse programa com os meus colegas jornalistas Marcelo Espinosa da TVA e Rodrigo Cardoso apresentador do Bande Cidade e eu quero começar falando quero conversar nesse bloco sobre a definição das comissões permanentes da Assembleia já estão quase todas definidas falta definir apenas uma de pesca e aquicultura as outras 20 já estão definidas e eu queria começar falando com vocês Marcelo e Rodrigo sobre a comissão de saúde que tem um desafio talvez uma das principais pautas aí já de trabalho seriam as cirurgias eletivas que foi assunto considerado prioritário pelo governo do estado nesse início de gestão o governador Jorginho Mello assumiu falando que 100 mil pessoas esperavam na fila por cirurgias eletivas aí uma herança do governo passado muito em função também da pandemia da covid-19 Marcelo essa discussão aí talvez seja a que vá predominar e preponderar nesse início de trabalho da comissão comissão de saúde desculpa que é presidida pelo deputado Neudi Sareta do PT exatamente ele foi reconduzido à presidência da comissão de saúde a comissão de saúde da Assembleia é bastante atuante na realização de audiências públicas aí em vários assuntos relacionados à saúde mas certamente neste começo de ano neste começo de trabalho nós vamos ter aí como foco principal essa questão do mutirão das cirurgias já anunciado pelo governo do estado e que já está em andamento função principal aí da comissão nesse primeiro momento será monitorar como está o andamento desse mutirão se tem atendido ao objetivo que é realmente reduzir a fila por cirurgias eletivas em todo o estado fila essa que aumentou como você bem disse em função da pandemia da covid e também eventualmente apoiar no que for preciso a Secretaria de Estado da Saúde os hospitais filantrópicos os hospitais municipais os hospitais estaduais que estão envolvidos nesse esforço para tentar resolver essa questão das cirurgias eletivas claro sempre outros assuntos que colocam alguns até não muito previstos ninguém imaginava por exemplo que em 2020 o assunto principal da comissão de saúde fosse justamente ser uma pandemia pandemia do coronavírus a gente espera que não haja nada nesse sentido nessa nova legislatura pelo menos nesses próximos dois anos que é a composição atual da comissão de saúde mas a questão das cirurgias está no foco da comissão Rodrigo como é que você vem acompanhando esse assunto bom basicamente o que eu disse Gadotti foi que as comissões elas têm esse trabalho importante de fiscalização de debater os projetos do seu mérito do seu âmago a discussão mais profunda dos projetos acontece nas comissões que preparam as propostas para o plenário votar que é a última instância a maior instância da Assembleia antes disso é importante que a comissão de saúde faça o trabalho de acompanhamento monitoramento e fiscalização deste mutirão que é uma ação importante o governo do estado atual resolveu enfrentar essa questão de peito aberto logo no primeiro momento do mandato sob a regência da Secretaria Estadual de Saúde Carmen Zanotto mas também com todo o aval que foi promessa de campanha do governador Jorginho Mello portanto é importante levar esse assunto adiante e monitorar estar disponível para contribuir com o que for preciso os deputados também têm essa missão junto ao governo de Santa Catarina e claro que ao longo do ano vai haver uma série de outras situações envolvendo saúde que serão debatidas no âmbito da comissão que está com a presidência mais uma vez de Leu de Saber Marcelo certamente a comissão de saúde ainda falando sobre ela vai fiscalizar e exigir pedir e cobrar mais investimentos na saúde pública do estado é claro essa discussão me remete à pandemia porque se havia uma expectativa que terminada a pandemia da covid-19 os investimentos em saúde fossem cada vez mais priorizados porque a gente percebeu de modo geral a sociedade percebeu a importância de ter um equipamento de saúde pronto para atender a população em situações de emergência eu queria uma avaliação tua sobre essa questão se você pensa sobre isso você acha que isso ficou na cabeça de governantes de quem tem a caneta na mão ou ficou tudo igual? Gadotti existia inclusive dentro da comissão de saúde uma mobilização para que o estado mantivesse parte dos leitos que foram ativados para tratamento de covid para atendimento a outros problemas a outras doenças a outras necessidades essa é uma questão importante porque mesmo antes da pandemia a gente enfrentava situações de falta de leitos de UTI em algumas regiões do estado a gente sabe por exemplo que não é necessário ter uma pandemia para isso ocorrer às vezes pode acontecer uma situação uma virose ou então uma epidemia de alguma doença localizada que pode desencadear esse processo numa região específica é claro é claro que o estado sempre trabalhou com a questão da regulação dos leitos ou seja se não tem numa região manda para outra região mas a pandemia mostrou que nas vezes dependendo da circunstância nem isso é suficiente daí a necessidade de você manter realmente esses leitos em atividade é claro que essa é uma equação difícil leito de UTI é algo extremamente caro é algo que tem um custo imenso não só na iniciativa privada mas no poder público embora muitas vezes o SUS não pague o suficiente para a manutenção de um leito e se você não tiver esse leito ocupado teoricamente ele não vai não vai dar o retorno necessário para a sua manutenção essa é uma situação que a Comissão de Saúde cobrou muito e que certamente ela deve retomar no decorrer desse ano porque hoje como o pior da pandemia passou vamos dizer assim a gente ainda não tem o final oficial da pandemia no mundo mas o nosso estado de calamidade nosso estado de emergência sanitária já não existe mais desde o ano passado essa situação meio que ficou esquecida mas é algo que deve ser retomado porque se houve todo o investimento em leito de UTI em equipamentos em profissionais não deveria se deixar perder isso porque numa eventual necessidade e mesmo que não haja necessidade por uma outra pandemia tomara que isso aconteça mas pode haver aí um melhor atendimento para regiões onde essa questão da falta de leito de UTI é mais complicada essa situação deveria estar resolvida deveria estar solucionada é algo que certamente a Comissão de Saúde precisará e acredito que vá se dedicar aí porque o estado não pode passar pelo que já passou no passado nós aprendemos a duras penas adquirimos um know-how muito grande acredito com a pandemia nessa questão da ativação dos leitos mas é importante que isso não se perca não se perca perdão porque o prejuízo vai ser para todo mundo Rodrigo queria uma avaliação tua sobre essa questão sobre o legado da pandemia nessa área da gestão da saúde pública é um legado importante afinal de contas Santa Caterina precisou de um incremento grande na estrutura durante a pandemia passou-se por uma situação bastante complicada de superlotação de várias unidades filas de pacientes esperando por leitos de UTI em hospitais do SUS e também até em hospitais privados mortes em decorrência dessa fila de pessoas que não conseguiram ter acesso aos leitos de UTI e claro tudo isso demandou muito investimento para a abertura de novos leitos de UTI em Santa Catarina investimentos importantes em material equipamento espaços profissionais e agora a pandemia está se mostrando muito mais branda nesse momento ela não encerrou como o Marcelo bem disse não acabou a OMS não disse aqui que a pandemia chegou ao fim mas a situação ela tem dados suscetíveis melhoras com a incrementação da vacinação em todo o país que em Santa Catarina não é diferente mas aí fica a discussão o que fazer com essas estruturas que foram pensadas para esse momento de pandemia elas podem e devem permanecer em Santa Catarina se isso for possível do ponto de vista orçamentário com certeza porque os hospitais vão precisar desses leitos vão precisar para uma eventualidade para emergências para uma série de situações esse legado ele precisa continuar neste aspecto da infraestrutura maior para a população catarinense esse legado precisa continuar agora é ver a questão orçamentária porque como o Marcelo também disse eu concordo manter o lote de UTI é caro caro por causa de equipamentos de espaço e também de pessoal mas é um legado importante que é preciso batalhar para manter sim e a atuação da comissão de saúde vai ser fundamental nesse processo Marcelo uma outra comissão também que eu imagino deva ser bem atuante agora nesse início de legislatura é da agricultura que é presidida pelo deputado Altair Silva já houve uma discussão aí no âmbito nacional sobre uma possível redução diminuição de investimentos para o setor para o agro para o setor agrícola no país e esse setor é forte em Santa Catarina o deputado já falou sobre a importância do setor queria uma avaliação e fale-se um pouquinho sobre essa discussão interna da secretaria e os próximos passos primeiros passos em 2023 tudo que Santa Catarina não precisa é uma redução nesse investimento porque de fato embora a nossa economia seja muito diversificada há regiões do estado de especial região oeste que dependem muito do agronegócio é claro da Dote que nessa comissão de saúde esse assunto será pautado esse será um dos temas a comissão de saúde que será presidida pelo deputado Altair Silva que foi secretário de estado da agricultura durante aproximadamente um ano e alguns meses do governo Carlos Moisés e que adquiriu um conhecimento bastante grande conhecimento que ele já tinha porque ele é formado em técnico agrícola e ele também atua como um empreendedor rural vamos dizer assim ele tem negócios na área rural um dos pontos que o deputado Altair Silva trouxe também é a necessidade de você enfrentar situações pontuais que vira e mexe ameaçam o estado um exemplo este acho algumas cidades do oeste já estão novamente com problema de falta de água que é algo preocupante nós já tivemos isso no passado recente e parece que infelizmente ameaça retornar agora claro já houve uma série de ações por parte do próprio estado comissão de saúde a comissão de agricultura discutiu isso muitas vezes de que medidas seriam adotadas para minimizar esses problemas basicamente você estocar água você tem meio de estocar água quando tiver fartura tiver abundância para que ela não falte no período de estiagem mas tudo isso é algo a longo prazo e a comissão de agricultura vai acompanhar como estão a implantação para o desenvolvimento dessas iniciativas algumas delas criadas inclusive durante a gestão de Altair Silva na Secretaria da Agricultura no sentido de recuperação de nascentes recursos para construir meios de armazenamento de água não só cisterna tem vários outros tipos de armazenamento meios de armazenamento e haverá esse acompanhamento certamente porque isso é de interesse do Estado nós precisamos muito de um agronegócio forte para que o Estado permaneça forte claro todos os setores da economia mas o nosso agronegócio tem um papel fundamental principalmente na nossa balança comercial o Estado mais importante mais exporta vamos dizer assim vem de produtos que vem aí do agronegócio Rodrigo um setor estratégico que é importante esse olhar atento para o apoio federal inclusive é essencial é essencial porque nós estamos falando de um setor extremamente fugente da economia de Santa Catarina talvez um dos principais motores da economia catarinense é o agronegócio seja ele o agronegócio também a agricultura familiar agricultura dos pequenos produtores todo mundo precisa da atenção do governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca e claro que a Comissão de Agricultura da Assembleia vai fazer esse trabalho de acompanhamento vai discutir as propostas vai servir também como fórum de debate para toda essa questão que envolve o agronegócio de Santa Catarina uma questão que também vai levar vai ser levada à tona certamente nesse ano é a questão de incentivos fiscais para o agronegócio também existe essa questão e claro que vai ser levada claro que a Comissão de Agricultura vai debater também esse assunto portanto vão ser muitos temas porque de fato não dá para se falar em perda de investimentos Santa Catarina precisa continuar exportando Santa Catarina precisa continuar com o agronegócio muito forte com a agricultura familiar também muito forte para que o desenvolvimento continue acontecendo perdendo investimentos não se cogita nessa possibilidade que isso não aconteça vamos torcer eu quero agradecer a presença dos meus colegas Marcelo Espinosa da TVA e Rodrigo Cardoso apresentador do Banho de Cidade o Edson Extra fica por aqui obrigado pela companhia e até a próxima o Edson Extra